Fala meu povo ligando no vitrine, tudo certo? Meu nome é Victor, e na aulinha de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações métricas no triângulo retângulo. Vocês lembram que em algumas aulas atrás a gente falou que íamos ter uma aula só de triângulo retângulo? Então, ela tá aí pessoal, e hoje a gente vai aprender bastante sobre o que a gente pode fazer no triângulo retângulo pra facilitar a nossa vida. Tranquilo pessoal, já vai deixando o like aí, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, e roda a vinheta. Então pessoal, pra começar vamos falar um pouquinho dos elementos do triângulo retângulo. A gente tem aqui o triângulo retângulo invertido com ângulo de 90 graus pra cima, e o primeiro elemento é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado que tá oposto ao ângulo de 90 graus, esse lado BC aí. Tranquilo? E vale lembrar que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados são chamados de catetos. Eu botei esse A, B e C aí pra gente se referenciar melhor nos próximos slides. Continuando, a gente tem a altura, que é essa reta que vai do ponto A, e corta o lado BC perpendicularmente. Vocês estão percebendo que faz um ângulo de 90 graus, ali no ponto H. Essa vai ser a altura. Aí a gente tem a projeção do cateto C na hipotenusa, que a gente vai chamar de M. Essa projeção seria mais ou menos o quê? Imagina essa figura em 3D, você vendo ela de cima ali a partir do ponto A. O cateto C vai fazer meio que essa sombra ali no lado BC. Então, essa que a gente chama de projeção do cateto C na hipotenusa. E a gente tem a projeção do cateto B, também ali na hipotenusa, que a gente vai chamar de N. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, continuando aqui, vamos falar um pouquinho de semelhança no triângulo retângulo. Aqui a gente tem o triângulo retângulo com os lados ali já resumidos, né? A gente colocou nos lá de passado. O C e o B são os catetos. O A é a hipotenusa, o H é a altura. O M e o N são as projeções. Tranquilo, continuando. A gente tem aqui os ângulos. Notem que o ângulo ali no ponto C, no vértice C, é o mesmo que tem no vértice A para o lado esquerdo, que é antes do H. E também o mesmo que tem no vértice A o verde, para o lado direito, é o mesmo que tem no vértice B. Então, aí vocês reparam que esses triângulos são semelhantes. Aqui, a gente tem que os triângulos ACH e o triângulo ABH são semelhantes. A partir daí, podemos obter as relações métricas. Tranquilo, pessoal? Quem quiser tentar aí, pode ir fazendo uma relação aí que vocês vão conseguir chegar em todas as relações métricas que a gente vai ver no próximo slide. Continuando aqui, pessoal, vamos partir aqui de fato para as relações métricas. A gente tem aqui o triângulo, com os ângulos e os lados tudo certinho. A nossa primeira relação métrica é o Teorema de Pitágoras, já conhecido por muitos de vocês, na qual o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Ali, A² igual a B² mais C². B e C são os catetos e A é a hipotenusa. Tranquilo? Agora para a próxima. O quadrado de cada cateto é dado pelo produto da hipotenusa pela projeção relativa ao cateto. O que significa isso? A gente tem que B² vai ser igual a A vezes N. Seria uma média geométrica ali, né? Entre o A e o N. Tranquilo? E a mesma coisa com C, né? C² igual a A vezes M, que é a hipotenusa, ou maior a I, vezes a projeção dele. Tranquilo? Agora para o próximo. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa a ela. E o que significa isso, pessoal? Não tem muito mistério aí. É só uma relação de proporcionalidade mesmo ali entre os catetos, a hipotenusa e a altura. Tranquilo, pessoal? Isso daí vocês podem enxergar através daquelas semelhanças que eu mostrei no slide passado. Agora a próxima. A gente tem que o quadrado da altura relativa a hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos. Ali, a altura ao quadrado, H ao quadrado, é igual a M vezes o N. Tranquilo, pessoal? E vale lembrar que M mais N vai ser sempre a hipotenusa, né? Agora a última. O produto de um cateto pela altura relativa a hipotenusa é igual ao produto do outro cateto vezes a projeção do primeiro sobre a hipotenusa. Como assim? Talvez tenha ficado bem confuso aí. Por exemplo, ali, o B vezes o H, que seria o cateto ali, AC, vezes a altura, vai ser igual ao cateto AB, que é o C, vezes o N, que é a projeção relativa ao cateto B. Entenderam, mais ou menos? Vai ser a projeção relativa ao cateto oposto ali ao que a gente está multiplicando pelo H. Entenderam? Mais ou menos isso. A mesma coisa com C. C vezes H é igual a B vezes o M. Tranquilo, pessoal? Essa é a última relação métrica que a gente vai ver aqui. Mas podem existir várias outras aí. Pelas semelhanças, por análise mesmo, vocês conseguem tirar várias outras que vão facilitar vocês na hora de resolver as questões. Então, pessoal, eu coloquei aqui um formuláriozinho pra vocês pra facilitar, né? Caso alguém queira tirar print. E esse formulário também vai estar lá no Instagram. Acompanhem lá o Instagram do vitrine pra saber de todas as novidades. Tranquilo? Continuando aqui, pessoal. Vamos usar um exemplo agora. Então, pessoal, aqui a gente tem o exemplo em quantos valores dos catetos, da hipotenusa e da altura. Se vocês quiserem, podem pausar aí, tentar fazer. Depois vocês veem a resposta. Tranquilo? Sem problemas. De cara aí já dá pra gente perceber que ali a gente tem os valores das projeções, 3 e 9. Que a hipotenusa é dada pela soma das projeções dos catetos. Logo, a gente tem a igual a m mais n, a igual a 3 mais 9, a igual a 12, certo? Já temos ali o valor da hipotenusa. Continuando. A gente tem que o lado b pode ser encontrado através da seguinte relação. b² igual a a vezes n. O valor de n é 9. Ali, certa projeção de b. Então, já botei logo a resolução toda aqui pra facilitar. Fica b² igual a 12 vezes 9. b igual a raiz de 12 vezes 9. Raiz de 12 é 2 raiz de 3. Raiz de 9 é 3. Logo, a gente vai multiplicar ali o 2 e o 3. E b vai ser 6 raiz de 3. Tranquilo, pessoal? A gente tem o valor de b aí. Igual a 6 raiz de 3. Continuando. Por teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar o c. Tranquilo? A gente poderia usar o teorema de Pitágoras pra achar, por exemplo, o h também. Mas a gente vai usar ele aqui pra encontrar o c. Tudo bem? A gente tem aqui a² igual a b² mais c². Isso implica aí 12², que é o valor de a, igual a 6 raiz de 3², que é o valor de b, mais c². Ou seja, a gente tem 12², 144. E 6 raiz de 3² é 108. Por quê? 6² é 36. E raiz de 3² é 3. Então, 36 vezes 3, 108. Tranquilo, pessoal? Continuando, a gente tem aqui c² igual a 144 menos 108, igual a 36. E c² igual a 36. A gente vai jogar a raiz do quadrado pro outro lado. No slide, eu sem querer acabei deixando um quadrado aí, mas não tem problema aqui. Esse quadrado vai passar pro outro lado como raiz. Ali, no caso, seria só o c. E vai ficar raiz de 36 igual a 6. Ou seja, o valor de c é 6. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui. A gente pode obter a altura usando essa relação aqui. a vezes h igual a b vezes c. Hipotenusa vezes a altura igual a b vezes c, que são os catetos. Aqui, a gente tem 12 vezes h igual a 6 raiz de 3 vezes 6. 6 vezes 6 é 86. Então, fica 36 raiz de 3. E o 12 a gente joga pro outro lado dividindo. A gente pode simplificar ali o 36 com 12. E vai ficar 3. Ou seja, h igual a 3 raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Assim a gente chega aqui nas nossas respostas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deixem nos comentários o que acharam, no que eu posso melhorar, porque o feedback de vocês é muito importante. Tranquilo, pessoal? E sigam o Vitrine nas redes sociais, facebook.com.br Vitrine Acadêmica 1 e no Instagram, arroba Projeto Vitrine Acadêmica. E no caso de alguma dúvida ou sugestão, pode me chamar lá no Instagram também, arroba DSZ, underline Vitim. Então é isso, pessoal. se cuidem, estudem e até a próxima. Tchau, pessoal.